1 a 1, com solenidade e alegria, 595 certificados de técnico oficial de contas foram entregues no dia 14 de dezembro de 2011. Mais de meio milhar de novos membros tomaram o seu lugar na ordem. Como já vem sendo o hábito, a maioria absoluta dos novos títulos profissionais foi parar às mãos delicadas, mas competentes, das senhoras contabilistas. Sinto-me feliz, foi depois de um grande esforço, foi muito estudo, agora temos de continuar a estudar, mas é importante para a nossa carreira e para nos valorizar profissionalmente também. Isto remonta aos tempos da secundária, em que fiz os testes psicotécnicos e que realmente indicava a contabilidade. Na altura achei que era um efeito estapafúrdio, mas realmente a contabilidade tem tudo a ver comigo e fui estudando e até que cheguei ao dia 2. O momento de entrega dos certificados é o prémio para muito estudo conciliado com a vida pessoal e acumulado com trabalho a tempo inteiro. Exige uma grande coordenação de tempo, que por vezes é pouco e também o cansaço muitas vezes não ajuda. Principalmente na disciplina de simulação empresarial, que dá equivalência ao estágio, é muito complicado conciliar as duas situações. 21 dos novos TOC têm mais de 51 anos. Para quem chega ao seu objetivo já maduro, a conquista tem outro sabor. Comportar um curso superior com 46 anos e entrar para a ordem dos técnicos oficiais de contas com esta idade não é fácil, tendo já a família constituída, com filhos, com esposa, com encargos. Seja em mão de homem ou de mulher, o canudo de contabilista é também mérito da família. Foi algumas noites sem dormir, foi conseguir conciliar os tais para fazer o curso e também o trabalho. E portanto, a minha parte, o que ele sempre precisou foi compreensão, foi estar perto dele e ajudar naquilo que ele precisasse. Sei bem o que é que custa, porque eu próprio já sou membro. Entrei em 2010, tive a felicidade da minha namorada me acompanhar nesse percurso. E tive agora a oportunidade de retribuir tudo o que ela fez por mim na altura, fiz agora. E foi um percurso complicado, com muitos altos e baixos, com muitas excedências, mas que tem este resultado hoje que é muito importante. E a missão não fica por aqui. A entrada na ordem é apenas o primeiro passo para grandes responsabilidades. Nós somos exatamente os profissionais que têm como missão primordial quantificar, através exatamente da construção da informação contabilística, quantificar o quanto, o quanto, o valor que cada destas unidades, os cidadãos, as empresas, as sociedades, devem compartilhar na vida desta mesma sociedade. Estes são os novos rostos da contabilidade portuguesa. Neles, vemos a seriedade e a crença no futuro da profissão.